boa tarde pessoal Paz de Valdo trazendo para você mais uma amarração mais uma magia pessoal nesse vídeo vou ensinar você como fazer uma amarração uma amarração forte muito forte tá vai precisar de que vai precisar de um prato branco você vai precisar de duas velas vermelha se não tiver vermelha pode ser branca pode você vai precisar de duas velas vermelha vai precisar de copo com água vai precisar de um pouco de açúcar vai precisar de duas gemas de ovos ó tá vendo duas gemas de ovos duas gemas de ovos vai precisar de melado e cinco pedacinhos de papelzinho desse aí cinco pedacinhos de papel desse sem pauta viu e um lápis e um frosco eu tô usando um isqueiro aqui mas tem que frosco viu aqui é para amarração forte você vai precisar de você vai fazer o que eu tô fazendo com o isqueiro assim com frosco você vai pegar a vela pronto eu vou ensinar para você aqui direitinho para você que quer pegar o João a Maria vai fazer para o João né a Maria vai fazer para o João então você vai escrever o que você vai escrever o nome da pessoa que você quer amarrar quer que vim para você né do pavio para baixo vai escrever o nome de João um exemplo um exemplo uma suposição do pavio para baixo a base do pavio para base você vai escrever o nome do João um exemplo uma suposição de João nessa outra vela você vai escrever do pavio para a base o nome de Maria 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 vai fazer para João então uma vez você escreve o nome da pessoa mas de Maria e na outra vela o nome de João um exemplo uma suposição o que você vai fazer vai pegar a vela ó e vai deixar aqui ó no centro deixa eu fazer aqui direitinho e vai deixar juntinho assim como tá aqui ó duas velas juntinha vai deixar juntinho aqui ó o que você vai fazer firmou duas velas aí você vai pegar cinco pedacinhos de papel desse aí cinco pedacinhos de papel desse sem pauta vai escrever o nome do João aqui o nome completo do João e em cima do nome do João vai escrever Maria o seu nome escreva o nome da pessoa completo que você quer amarrar e por cima da pessoa escreva o seu e aí você vai fazer o nome do João e aí você vai fazer o nome do João e aí você vai pegar o açúcar pessoal tá vendo o açúcar aqui vai fazer isso ó ó vai fazer um circo de açúcar ó vai fazer um circo de açúcar viu e vai fazer um circo de açúcar viu e depois vai pegar a gema do ovo a duas gemas nem a clara não viu duas gemas do ovo aqui tá a gema tem que tá juntinha assim ó tem que tá juntinha viu vai derrubar aqui ó tem que tá juntinha viu juntinha a gema do ovo tem que tá aqui na frente ó a gema do ovo tem que tá aqui na frente as duas juntinhas viu aí você vai pegar os cinco pedacinhos de papel com o nome do João e o seu por cima vai fazer isso ó ó Viu, pessoal? Ó. Ó. Tá, ó. Tá aqui. Aqui é assim, viu? Tá vendo? Ó. Aí você vai pegar o quê? Melado. Melado de cana, pessoal. Ó. Vai. Ó. Pingar aqui em cima, ó. 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 Melado, pessoal. Melado de cana, viu? Não é meu não, pessoal. Melado. Ó. 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 Viu, pessoal? Melado, viu? Ó. Pronto. Tá vendo? Tá vendo? Vai acender as duas velas. Aqui tá ventando muito, pessoal, viu? Tá ventando muito aqui, viu? Tô acendendo, mas tá ventando muito. Pessoal, quando você for acender a vela, acende com um frosco. Eu tô acendendo com esquerda porque eu tô só demonstrando, viu? Ó. Vai deixar aqui, ó. Um copo com água. Melado. Ó. Você for escrever o nome no papelzinho, escreva com um lápis. Não é com caneta, não. Quando for acender a vela, acenda com um frosco. Eu tô acendendo de esquerda porque eu tô demonstrando. Mas acenda com frosco, viu? Aí, ó. Ficou forte, ó. Aceitou. O copo com água e açúcar. E melado. Melado, né, meu não? Vai, pessoal. Aí, o que você vai fazer? Pode fazer esse trabalho aqui dentro de casa? Pode fazer esse trabalho dentro de casa. Aqui, pessoal, é um trabalho de amarração, viu? É um trabalho de amarração. Muito forte, viu? Aqui não é simpatia não. O trabalho de amarração é muito forte. Você pode fazer esse trabalho dentro de casa, né? Depois que você... Só não pode colocar no chão, hein, pessoal? Você pode colocar ou em cima de uma mesa. Se tiver um lugar mais alto, pode colocar na geladeira. Ou em cima de um lugar que você tem muito alto. Só não pode colocar no chão. Pode colocar numa mesa como essa? Pode colocar numa mesa. Deixe lá. Aí você vai fazer assim, ó. Ó. Um, dois, três, quatro, cinco. Vai fazer assim, ó. Vai bater pra O, ó. 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 Vai bater pra O. Um, dois, três, quatro, cinco. Né? Um, dois, três. Um, dois, três, quatro, cinco. Você vai bater pra O. E vai deixar lá, em cima de uma mesa. Você pode colocar no chão, em cima de uma mesa. É... Quando essa vela terminar de queimar, quando essa vela aqui terminar de queimar, você vai pegar esse trabalho aqui, com o copo. Ele vai pegar esse trabalho aqui. E vai levar em uma praça. Ou no lugar que tem a cachoeira, pessoal. No lugar que tem a cachoeira, viu? Quando essa vela terminar de queimar, você vai pegar esse trabalho. E vai colocar ou numa praça, ou numa cachoeira. Se você mora em mato, ou em sítio, ou... Se você mora perto de uma cachoeira, você vai entregar esse trabalho numa cachoeira. Ou numa cachoeira, ou numa praça. Esse trabalho... Qual é... Qual é... Enxu... Pajivado. Você vai entregar isso aqui. É pra mamãe Oxum. Né? Pra mamãe Oxum trazer o seu marido de volta. Trazer o seu namorado de volta. Trazer o seu amor de volta. Isso aqui é uma amarração muito poderosa, viu, pessoal? Você vai precisar de quê? De um prato branco. Cinco pedacinhos de papel. Escrito o nome da pessoa. E o seu possível nome da pessoa. Vai precisar de um copo com água. Um pouco de açúcar. Duas gemas de ovos. E duas gemas, né? Aquelas não. Duas gemas de ovos. E melado. Viu? Aí você vai precisar de duas velas brancas. Ou vermelhas. Pode ser branca, pode vermelha, viu? Se não tiver vermelha, pode ser branca. Se não tiver branca, pode ser vermelha. Só não pode ser de outra cor, tá, pessoal? Viu? Isso aqui é muito forte, viu? É uma amarração muito forte. Você vê, olha. Mesmo que está ventando, mas está forte. Está ventando muito aqui, mas está forte. É um trabalho de amarração muito forte aqui, viu? Na força, na energia de mamãe Oxum. Então, esse trabalho, quando a velha terminar de queimar, vai levar ou numa praça ou numa cachoeira, tá? Deixe lá. Eu digo a você que fulano de Itá vai vir correndo atrás de você. Seja o seu marido que foi embora. Seja o seu namorado que foi embora. Seja o que for. Isso aqui é um trabalho muito forte, pessoal, viu? Na força, na energia de mamãe Oxum. Tá? Faça esse trabalho e deixe em cima de uma melha. Só não pode colocar no chão, viu? Deixe em cima de uma melha. Só não pode colocar no chão. Pessoal, se você não é inscrito no canal, se inscreva, pessoal. Eu vou trazer daqui pra frente coisas pesadas. Tem coisas que eu não posso mostrar aqui, não. Por causa que tem criança assistindo o vídeo, né? Mas eu vou trazer muito conteúdo bom, pessoal. Se você não é inscrito no canal, se inscreva. Aperta o sininho de notificação. Pessoal, se inscreva no canal. Faltar 10 pessoas pra chegar a mil inscritos, pessoal. Me ajude, né? Se inscreva lá no canal, compartilhe. Comente lá, no comentário lá. Eu estou à disposição pra responder. Pessoal, pode comentar à vontade. Qualquer pergunta lá, pode perguntar ao Pajibolo. Tá? E se inscreva lá no canal, compartilhe. Se você não é inscrito, se inscreva. Dê o maior like que puder. Comente lá. Isso aqui é uma amarração muito forte. Na força, na energia de mamãe Oxum. Mamãe Oxum, viu? Você vê? É mesmo que está vindo, mas aceitou, olha. É forte. Só que isso aqui, pessoal, eu estou demonstrando, pessoal. Eu não estou fazendo aqui pra ninguém, não, viu? Eu estou demonstrando como é feito. Viu? Eu estou demonstrando como é feito aqui. Né? Você vai precisar de um prato branco. Cinco pedacinhos de papel. Escreva o nome de fulano que você quer que vote. Escreva o seu por cima. Um copo de água. Um copinho de açúcar. Melado, viu? Não é mel não. É melado. Tá? Duas gemas de ovos. É duas gemas. Não é a clara não, viu? Duas gemas de ovos. Duas velas vermelhas. Se não tiver vermelhas, pode ser branca? Pode. Viu? E... Do jeito que você está aqui, olha. Quando for acender as velas, acenda com frosco. Não acenda com isqueira, não. Eu acendi de isqueira porque eu estou só demonstrando, viu? Eu estou acendendo aqui com isqueira porque eu estou só demonstrando. Acenda com frosco, com a vela. E quando for escrever o nome do papelzinho, escreva com lápis. Não é com canina não, é com lápis, viu? Tudo direitinho, né? Quero ver porque eu expliquei direitinho, né? Viu, pessoal? Um axé para todos vocês, viu? O Pajivaldo vai trazer muito conteúdo bom. Você vê, está ventando, mas está forte. Olha como a vela está forte, viu? A energia é forte. Para você ver que aqui está ventando. Aqui está ventando muito, mas está forte. A energia aqui está forte, pessoal. Pessoal, isso aqui não é brincadeira, não, pessoal. Isso aqui é causa séria, viu? Muita gente pensa que eu estou aqui brincando, pessoal. Eu não estou brincando, não. Aqui é algo sério. Se você quer trazer seu marido de volta, se você quer trazer seu namorado de volta, seja o que for, não importa. Faça esse ritual aqui, olha. Porque tem pessoas que depois que o marido vai embora, que fica dizendo, ah, eu vou fazer um trabalho para o meu marido, para o meu marido voltar no trabalho da amarração amorosa, para o meu marido voltar. Quando a gente vai procurar saber, ah, não, tem sete anos que o meu marido foi embora. Tem sete anos que o meu marido foi embora, ou já está com outro, três anos. Pessoal, aí fica complicado. O que você deve fazer? O marido foi embora? Faça esse ritual aqui, olha. Se o seu marido não foi embora, faça esse ritual. Se o seu namorado não te deixou, faça esse ritual. Não importa quem for. Não importa se é homem com homem, se é homem com homem, mulher com mulher, se é homem com mulher, não importa. Tá? Porque aqui, pessoal, está ventando muito. Mas mesmo assim ventando, está forte. Mesmo assim ventando, está forte. Tá, pessoal? É um ritual muito forte. Aqui é uma amarração muito forte, viu, pessoal? Aqui é forte. Viu? Tá bom, pessoal? Um axé para todos vocês. Viu? Vamos fazer esse vídeo chegar aqui a mil visualizações rápido. Porque aqui é muito forte, amarração. Estou sentindo energia, energia forte. Então, pessoal, quando for fazer, faça com fé. Faça com determinação. Bota toda a tua força. Não faça duvidando, não, pessoal. Não faça duvidando, não. Faça com fé. Faça na certeza. Coloque toda a sua energia. Que fulano vai botar para mim? Vai. Ele vai comer na palma da minha mão. Não fique duvidando, não. Tá? Tá bom, pessoal? Um axé para todos vocês. Viu? Porque aqui está ventando muito, pessoal. Aqui está ventando muito, viu? Um axé para todos vocês. E até o próximo vídeo, viu? Tchau. 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 Tchau.